Música Tente ver o muro pela minha mente Pra viver a vida assim alegremente Em celular, em barro, em barro, em barro Tente, tente, tente Tente ver o muro pela minha mente Pra viver a vida assim alegremente É só acreditar e tudo vai me olhar Gente, isso vai continuar com a gente É só acreditar e tudo vai me olhar Se eu for minha, você descumprir Esse não vai mudar de mim É só cuidar e dar de sorrir Porque saiu a mão a falta de roupa A gente costumiza só louca E a internet começa a ignorar Jogo no contente, tente, tente, tente Tente ver o muro pela minha mente Pra viver a vida assim alegremente No ar, em barro, pode se jogar Jogo no contente, tente, tente, tente Tente ver o muro pela minha mente Pra viver a vida assim alegremente É só acreditar e tudo vai me olhar Tente, 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 tente Tente ver o mundo pela minha mente Pra viver a vida assim, alegremente Resolvarem o cara, vamos se jogar Se eu tudo comprei, tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha mente Pra viver a vida assim, alegremente É só acreditar que o mundo vai melhorar Peraê, 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 DJ Vamos começar com eles aqui, né gente Pois é, aqui, já tá aqui na frente, é o Dudu Tudo bom, Dudu? Tudo ótimo, melhor agora E aqui é a Ju, dá um alô pro pessoal Oi galera E a nossa querida Gabi Oi pessoal, tudo bem? Primeiramente, boa noite E eu queria agradecer a todos vocês A nossa parada de todos vocês aqui E a gente vai brincar, cantar E cuidar sabendo Tem uma música muito legal A Ju vai cantar, vem cá Olha que música linda Quem souber, canta Solta o senhor, DJ